Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo, só que dessa vez eu, Robin dos Jovens Titãs, não estou sozinho porque eu trouxe comigo a minha amiga Ravena! Eu mesma pessoal, oi! E como vocês podem ver, nós estamos em um jogo muito legal chamado 100 Anos, isso, nós vamos de 0 a 100 Anos! Nossa! Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e também ativa os sininhos das notificações! Então bora iniciar essa aventura que a gente já está começando o ciclo da vida como ela realmente é! Vamos entrar na semente de melanchia, pronto, nascemos! Olha, que lindo! Que coisa mais fofa, gente! Nós conseguimos o nosso primeiro aninho! É um bebê muito fofo, porque agora nós somos nenêzinhos! Mas dá! Prei, prei, prei! Ó, a gente está aqui na cama, plenos, deitados e aqui está a nossa família, a nossa mãe e o nosso pai! É! É um mais doido que o outro! Ó, já começou a nossa primeira escolha! A gente vai para o papai ou para a mamãe? E agora? Eu acho que a gente vai para a mamãe! Porque ela que amamenta, ela cuida mais da gente, o pai também cuida mais, a mãe cuida mais! É que dá comidinha! É, então nós vamos até ela! Oi, mamãe! Ó, ela está amamentando a gente, galerinha! Prontíssimo! Passamos mais um level! Nossa! Ai, eu adorei! Dois aninhos! Agora nós já temos dois anos! Já estamos muito grandes! Não, a gente é bebê ainda! É, a gente ainda é bebê! Ó! Ai, agora eu acho que a gente vai ter que atravessar aqui! Ai, que difícil! Vai ser meio tenso! Coloca nos comentários vários emojis de brinquedo, gente! Pra ajudar nós! Vai! Eu não vou, vou esperar! É, espere! Ai, eu estou indo! Seja o que Deus quiser! Segura na mão de Deus! Ai, seu, deu tempo! É, atravessei esse sorriso! E a mãozinha dele já estava esperando! É, e nós estamos crescendo cada vez mais! Três aninhos! Três aninhos! Três aninhos! Ele já está bem esperto! É, bem espertinho! Play para quatro anos! Porque a gente agora vai ficar com quatro anos de idade! Quatro, meu amor! A gente está indo para o quatro! Ah, estamos indo para o quatro! Play no quatro, baby! Ó, agora a gente tem que escolher entre um vaso e um brinquedo! O brinquedo! Eu acho que o vaso pode ser muito perigoso para uma criança! É! Então a gente vai escolher o brinquedinho! É, ele gostou mais do brinquedo! Eita, ele está destruindo tudo, gente! Papai chegou! Ai, 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 ai! Eu acho que o papai não gostou muito, porque isso aqui não era brinquedo, era a estátua dele! Ai, ai, ai! Eita, ele está chorando, está gritando, está meando! Ele ficou... Nossa, muito bravo! Ele ficou bravíssimo, mas dá! Uma estrela! Eita, a gente achou! Ó, uma estrela! Ai, eu acho que nós vamos crescer! Olha, cinco anos! Cinco aninhos de idade! Uou! Tá mocinho! Ele já está uma criança grande! É! Ó, nós já estamos até na escola! É no brazinho! É, mas a gente está com um look bem diferente! Ai, meu Deus, o que nós fazemos agora? Nós podemos fazer duas coisas aqui, Ravenna! O quê? Como você pode ver, tem uma menina aqui atrás, a gente pode convidar ela para comer alguma coisa ou comer sozinho! Então eu acho melhor convidar a amiguinha! Eu também, que daí a gente faz amizade e não fica tão sozinho na escola! É! Eu acho que é uma boa ideia! Eu também acho! Então vamos convidar ela, vamos ver se ela é simpática! Oi, vamos comer alguma coisa! Vamos, vamos! Ela aceitou! Olha, gente, ela aceitou! Eles já estão fazendo amizade! Eita, ele ficou feliz! Seis anos! Seis anos de idade, nós temos seis aninhos! Eu adoro! Olha, a mãe está muito triste! Vai tomar banho! Ela disse assim, vai limpar o banheiro! Ah, é! Ah, eu não acredito que nós vamos ter que limpar esse banheiro! Nossa, mas está muito sujo, né, Robin? Sim, você sabia que a minha mãe faz eu limpar o banheiro todo final de semana e eu limpo? Sério? Que mãe é essa? É a minha mãe! Eu limpo todo final de semana o banheiro para ela! Eu limpo toda a casa! Eu deixo a casa toda limpa! Eu acho que ele está mentindo! Eu não estou! A mãe dele não faz isso! Faz? Ela é a que limpa tudo para ele! Mentira, gente! Eu ajudo em casa! Inclusive, tu sabia que eu acordo todo dia de manhã para fazer café da manhã para ela? A mãe dele nem toma café da manhã cedo! Como você sabe? Você sabe mais da minha mãe do que eu! Porque eu conheço ela! Você não conhece! Ela só toma café quando vai trabalhar lá! É! E você sabia que eu sempre digo assim, mãe, pode dormir mais duas horas que eu vou abrir para você o teu trabalho! Eu acho que não! É verdade! É verdade, gente! Eu preciso falar com vocês a partir das verdades! E é por isso que eu estou limpando esse banheiro super bem, porque eu já estou acostumado! Eu limpo direto, direto, direto! Nossa, está ficando um brilho! Sim, eu já estou assim bem, bem, bem acostumado! Só a tampa! A tampa falta um pouquinho! É, mas a gente vai limpando aos poucos! Ó! Pronto! Perfeito! 100%! Adorei! É, eu também! Gratiluz! Gratilations! Amo, amo! Ai, crescemos de novo! Vai para 7! 7 anos de idade! Coloca nos comentários quantos anos vocês têm! É, agora eu fiquei curiosa! Eu também! Coloca aqui embaixo, hein, gente! Coloca! Eu queria saber! Eu também! Quero muito saber a idade de vocês! Ó, agora nós estamos em um camping! Em um acampamento! Em família! Nossa, bem lindo! Aham, bem bonito! Ó, a gente pode fazer duas coisas! A primeira coisa é pescar! Você acha legal pescar? Eu acho! E a segunda coisa é juntar com a família! Se juntar eles! Nossa, é legal também! Qual dos dois a gente escolhe? Pescaria ou se juntar com a família? Eu acho que se juntar com a família! Porque pescar sozinho pode cair no rio! Eu também! Família! Tô chegando! Vamos lá! Oi, família! Oi, família! Ó, a gente tá brincando de bola na água! É! Que da hora! Ai, ela parece que tem um tubarão! Eu também acho que tem! O que é isso, gente? Ah! Nossa, que medo! Nossa, eu acho que não foi uma boa ideia ter se juntado com a família! A gente foi engolido! Quem engoliu a gente? Senhor, a gente tá na barriga do pé, esse louco! E ainda tem gente brincando ali, ó! Eu estou soroso, sorando! A gente tem que fazer um bote ou alguma coisa assim! Ó, o que a gente faz? A gente pode fazer um bote, construir um bote ou pegar uma pena! Usar a pena pra fazer cócegas! Eu acho que uma pena também, que a gente faz cosquinha! Aí ele vai sentir cosquinha e aí vai fazer cocô! Não, vai cuspir! Não sei! Sim, por cima vai soltar! Ó, estou fazendo cosquinha! Eu falei! Eu falei! Glória a Deus! Gratidão! Estamos livres! Libertos! Liberdade, liberdade! Muito anos! Pururu, parará, bi! Parará, 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 pururi! Pronto, amores! Agora a gente tá aqui no parquinho! Adoro! Eu amo parquinho! O que a gente tem que fazer? A gente não entende? Ah, é um pega-pega! A gente tá brincando de pega-pega! Vem aqui! Vou pegar todos! Pega-congela! Vocês já brincaram de pega-congela, gente? Eu já! Eu também já! Várias vezes! Ai, tá muito tenso! Peguei! Qual a brincadeira favorita de vocês? Coloca nos comentários! Nove anos! Eba! Que alegria! Que alegria! A gente já tá um mocinho! Sim, a gente já tá um mocinho! Bem, querido! Só! O que é isso? A gente pode fazer duas coisas, ó! Comer uma banana? Ou tem negócio de palhaço! Não entendi, gente! Acho que eu vou usar o palhaço! Se vestir de palhaço! Se vestir de palhaço! Aí eu podia se vestir de banana ou de palhaço! A gente escolheu palhaço! Ah, tá! Olá, gente! Tudo bem? Estou me juntando a vocês para pedir doces! Adoro! Doces ou travessuras? É, a gente tá aqui no dia do terror! É, Thalya, você, Batman! Eu acho que a gente não pode se vestir assim! Vai ter que ser de banana! Será? Eu acho que tem que ser de banana, gente! Porque senão não vai dar certo! Vamos com a nossa fantasia de bananudos! Agora a gente tem uma morango aqui! É, tem um morango! É! O senhor banana está chegando! Vem a bananinha, bananinha! Vamos numa casa comum! Não quero ir numa casa do mel! Mas na verdade eu acho que era bem na casa do mel! Mas vamos ver o que vai acontecer! Olá, moça! Não sabia que não ia dar certo! Nossa, fechou na nossa cara! Ah, gente! Vamos na... Scary House! Porque daí ela já tá no clima de Halloween! De dia do horror! Pra ver se a gente ganha alguma coisa! E já tá de noite! Ó! Ai, por favor, me dê um doce! Olha! Olha, deu bastante doce pra gente! Muito obrigada! Obrigadinho! Ai, amei! Amei, amei! Achei tudo! A gente já vai de novo pra 10 anos! Olha, 10 anos! 10 anos de idade! Mas, meus amores, esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês querem ver o que vai acontecer com 10 anos de idade, deixa o seu like, se inscreva no canal e também... Ative os sininhos das notificações! Então é isso, meus amores! Um beijo do Robin! E um beijo da Ravena! Tchau, vamos! Tchau, moço! 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 Tchau, tchau.